Você que mora aqui na Itália ou pensa morar na Itália, já ouviu aquela frase de outro brasileiro falando assim Toma cuidado com o brasileiro lá na Itália, hein? Não se relaciona não, fica atento porque o buraco é mais embaixo. Será que isso é verdade? Será que a gente realmente tem que ter cuidado com o brasileiro? Afinal de contas, o que realmente acontece entre brasileiros aqui na Itália? Bom, se você me acompanhasse lá no Instagram, né criatura, você já saberia que eu queria abordar esse tema aqui porque eu desabafei lá sobre o assunto, é uma mensagem bem polêmica que eu recebi de uma outra brasileira que mora aqui na Itália Então se você não me segue ainda, tá aqui ó, tá aqui o meu Instagram, tem também na descrição do vídeo Começa a me seguir lá porque lá eu sempre jogo umas coisas, falo bastante com vocês, é uma forma de interagir mais Eu acho que eu nunca abordei esse tema aqui no canal E aí eu resolvi realmente vir contar um caos pra vocês de uma coisa que aconteceu comigo E pra sim dizer que não é loucura essa frase que as pessoas te falam E calma aí, não julga nada ainda não, fica aqui com a gente até o final do vídeo que inclusive vou pedir o seu relato e aí você vai entender onde eu quero chegar Bom gente, basicamente não é um problema você se relacionar com uma pessoa que é da mesma nacionalidade que você em outro país Pelo contrário, né? Era pra ser uma coisa maravilhosa E sim, muitas pessoas fazem amizades com brasileiros aqui, muitos brasileiros ajudam outros brasileiros Enfim, aqui é essa história normal Mas é claro que toda moeda tem o outro lado E isso muita gente às vezes não passa pra você que pretende vir morar fora E eu acho isso muito interessante Porque a gente sempre foca na questão da relação entre brasileiro e italiano Preconceito italiano ou um jeito mais nervoso italiano Se brasileiro sofre preconceito e tal E a gente esquece de falar problemas relacionados entre brasileiros aqui na Itália Eu conheci uma seguidora e ela me mandou um direct Falando que naquela época ela tava muito desesperada E eles não estavam conseguindo trabalho E se eu soubesse de qualquer coisa, eu poderia ajudar E eu falei, claro, olha, na verdade eu sei como te ajudar Eu trabalhava de limpeza nessa época Beleza, ela foi, chegou e eu comecei a ensinar as coisas pra ela E ali eu sempre tentei ajudar ela Falei assim, olha, se você quiser realmente garantir a sua vaga sempre limpando Tenta fazer um pouco mais rápido Porque o tanto de horas que eles te dão é esse e tal Até que chegou o final do ano e eu e o Christian fomos fazer uma viagem de 20 dias Você quer ter esses 20 dias de trabalho? Ela me agradeceu Falei, beleza, vou falar com o meu patrão Ele aceitou tudo mais Quando eu voltei, eu fui então, né, voltei ele pro trabalho E quando eu cheguei eu sempre tinha acesso ao computador pra ver o que que tinha que limpar Porque eram 3 apartamentos Ela fez em 17 dias o que eu fazia quase em 30 dias de trabalho E aquilo me chamou muito a atenção Falei, nossa, que isso, olha o tanto Teve dia que ela fazia tipo 5 horas de trabalho E no meu trabalho, não veio ao caso explicar realmente o que que era É eu fazia, sei lá, o que ela fez em 5 horas Eu faria em 2 horas Só pra vocês terem uma noção do que que aconteceu Vou lá olhar os dois apartamentos que ela deixou limpo E depois eu vou e limpo o último Não sei por que que me passou isso pela cabeça Quando eu cheguei na cozinha A pia tava no estado terrível Tinha pano, uns pano sujo, horroroso Tinha tanta sujeira em cima dos móveis Que quando eu passei o papel e limpei os móveis de novo Porque eu limpei tudo A mesa da cozinha, as cadeiras Tinha cabelo na cadeira Farelo de biscoito É algo que só acontece comigo? Não Apesar de eu já ter tido outras experiências terríveis Teve uma época, isso também lá no começo do canal Que um casal nos procurou Pedindo se a gente teria como ajudar eles a alugar uma casa Que eles estavam em Airbnb há muito tempo E não conseguiam alugar Como a minha mãe tinha um contato numa imobiliária Em determinada época Ela falou assim, ah, vamos tentar ajudar Eles alugaram graças a esse contato E depois de um tempo Simplesmente eles entregaram apartamento Deu mó bafafá na época E falou assim, olha, a gente custou alugar pra esses brasileiros E agora eles simplesmente vão embora Sem nem dar satisfação nem nada E eles inclusive nos bloquearam Todos nós do Facebook E nunca mais falaram com a gente E até hoje a gente não sabe porquê E não só eles que fazem isso não Às vezes as pessoas vão te ignorar E você vai ficar falando assim Meu Deus, mas porquê que essas pessoas estão ignorando Justamente as pessoas que as ajudaram Outra coisa que rola muito, gente Infelizmente, é fofoca É uma fofocaiada entre brasileiro Principalmente a gente que trabalha com internet Vem um brasileiro de cá Fofoca com o de lá Falando da gente Coisas que a gente nem sabe A gente nem conhece essas pessoas Isso não acontece só comigo Isso acontece com muita gente que mora aqui Então, infelizmente Tem uma coisa meio que de um olho gordo Às vezes quando alguém tem um destaque Cresce alguma coisa Existem também problemas no trabalho É muito comum no começo Quando você chegar Você trabalhar com brasileiros Tanto na obra Em alguns restaurantes E muita gente relata Não só maus tratos Mas também é trabalho abusivo Tipo de muitas horas Recebe muito mal No dia que eu fiz esse desabafo No Instagram Eu fiquei chocada Com a quantidade de direct Que eu recebi De pessoas falando Que tiveram problemas Com brasileiros aqui na Itália Eu não tô brincando, gente Foram tantas mensagens Que eu nem dei conta de ler tudo E uma me chamou a atenção Que a menina começou a relatar Hoje ela tá morando em outro país Que a experiência dela Quando ela chegou aqui Ela conseguiu emprego Pra ser tipo uma babá E trabalhar também na casa De uma família brasileira De melhor situação E ela começou a me relatar Tantos maus tratos Ela na verdade até hoje Nem recebeu o dinheiro Fora o tanto de pessoas Que me falam Priscila teve a mesma coisa Problema pra alugar casa Um casal uma vez me procurou Falando que conheceram uma família Olha que loucura Eles moravam no norte Conheceram uma família Um marido, uma mulher E a criancinha E essa família falou assim Olha galera A gente tá indo embora pra Londres E eu sei que vocês estão procurando Uma casa porque eles estavam quase sendo despejados Na época essa outra família Vão fazer o seguinte Fica aqui nessa casa que a gente tá Eu vou conversar com o proprietário E vocês entram E a gente tá indo embora pra Londres E eles realmente foram embora pra Londres O que é que o cara fez? Inventou um proprietário Inventou um contrato Inventou uma história assim terrível A mulher inocente Confiando neles Porque eles eram amigos A gente tinha filhinho Que frequentava a casa deles Assinou um papel lá E fez um depósito Que ele falou assim Olha a imobiliária pede esse depósito Mas a gente vai lá junto e tal Só que ela pagou ele Dois mil e poucos euros E ele simplesmente fugiu Com a mulher que estava totalmente ciente disso E com a criança A criança não sabia de nada né Fora embora pra Inglaterra Então acontece muito Então antes de vocês Eu sei que assim Essa coisa de ajudar as pessoas É importante Isso que eu faço aqui na internet É ajudar as pessoas Mas acho que a gente tem que Tentar ver como a gente pode ajudar as pessoas E ter muito cuidado Pensar muito bem Como a gente vai ajudar E à medida que a gente vai confiar Na verdade tem uma outra história também Que eu lembro que um amigo nosso Que a gente conheceu aqui na Itália Ele foi muito enganado Por um assessor Que na verdade era amigo dele Eles eram muito íntimos E o cara falou assim Não vem pra Itália Eu vou te assessorar Vou te alugar a casa Arrumar seus documentos Resumo da ópera O cara simplesmente Nunca prestou nenhum tipo de serviço Em relação à cidadania Roubou o dinheiro dele todinho Deixou o cara sozinho Sem casa Eles tiveram que morar Com outras famílias De ajuda e apoio A cidadania demorou um monte Pra sair E na época Deu o maior bafafá E acreditem Isso é muito mais comum Do que vocês imaginam Então galera Levem a sério isso Que outros brasileiros falam Vamos tentar filtrar Tentar realmente Conhecer muito a pessoa Antes de ajudar Não sair ajudando Qualquer pessoa que aparece Porque eu sei que Essas pessoas Elas vão ter O que elas merecem Eu acredito muito Nessa questão da lei Do retorno Você faz o bem Alguém que faz o mal Essa pessoa vai acolher Isso lá na frente Se você for recém-chegado Aqui na Itália E passar por um problema Desse pode ser realmente Uma coisa que você Não esperava E um problema terrível Tanto que depois Que eu tive esse problema Com a menina Ixi Eu pensaria assim Um milhão de vezes Antes de indicar trabalho Pra qualquer pessoa As pessoas Tem muita gente Não é a maioria Só estou falando Que tem muita gente Que não quer trabalhar Mas enfim Fica aí meu alerta Pra vocês E por favor Se você teve Qualquer tipo de experiência Comenta aqui Só pro pessoal não achar Que é só eu Que tive essa experiência Porque o tanto de mensagem Que eu recebi no Instagram Eu fiquei tipo assim Caraca Realmente o negócio É muito mais complicado E vamos tentar né gente Viver bem Porque eu acho que a gente É da mesma nacionalidade O mínimo que a gente Deveria fazer é isso Mas também ficar alerta Porque a gente ruim Exige de toda nacionalidade E em todo o mundo Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau